Desafio do Tik Tok pra todas as meninas Vai ganhar pics de mil, a melhor dancinha Vai ganhar pics de mil, a melhor dancinha Então vem na tremidinha, rebola na tremidinha Então vem na tremidinha, rebola na tremidinha Bando uma sentadinha, então senta firme pra eu ver sua marquinha Então vem na tremidinha, rebola na tremidinha Bando uma sentadinha, dando uma tremidinha Bando uma sentadinha, dando uma sentadinha Você tava gostoso, deixa eu ver sua marquinha Ela ganhou o pics de mil, ela ganhou, ganhou o pics de mil Representou na dança, tá com pariu Representou na dança, tá com pariu Ela ganhou, ganhou o pics de mil Representou na dança, tá com pariu Representou na dança, tá com pariu DJ WF, tá? É o rei delas E aí DJ WF Desafio do Tik Tok, pra todas as meninas Vai ganhar pics de mil, a melhor dancinha Vai ganhar pics de mil, a melhor dancinha Então vem na tremidinha, rebola na tremidinha Então vem na tremidinha, rebola na tremidinha Bando uma sentadinha Então senta firme pra eu ver sua marquinha Então vem na tremidinha, rebola na tremidinha Bando uma sentadinha, botando uma tremidinha Bando uma sentadinha, sentava gostoso Deixa eu ver sua marquinha Ela ganhou o pics de mil Ela ganhou, ganhou o pics de mil Representou na dança, tá com pariu Representou na dança, tá com pariu DJ WF, tá? É o rei delas E aí DJ WF E aí DJ WF